Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E essa semana não poderia começar melhor Como vocês já viram aí no título do vídeo, é isso mesmo A Gearbest agora está fazendo parcelamento nas suas compras E não é em 1, 2, 3, 4, nem 5, 5 não, 5 é um outro site que começa com B São 6 vezes sem juros E isso sem juros, porque você pode parcelar até em 12 vezes Então está muito mais fácil de você realizar suas compras importadas É muito simples, então bora lá ver como é que faz esse parcelamento no site Já estamos aqui na página do site O link para essa página vai estar aí na descrição do vídeo E como eu falei, tem aqui smartphones, teclado, box TV, droide, laptop Vários produtos em promoção exclusiva para o início do parcelamento na Gearbest Vou clicar aqui no MI5S Plus para a gente simular uma compra para ver como é feito esse parcelamento Eu vou adicionar ele ao carrinho Aí eu venho aqui no carrinho e ele já vai estar aqui, valor 1417,34 Eu clico em proceder, aqui está em inglês E já vai vir aqui as opções Essa primeira opção é do Paypal Essa aqui é para o cartão de crédito, mais para o Paypal Boleto E essa última opção é a opção de parcelamento Você vai marcar ela e clicar aqui em Place Your Order Clicando aqui, você vai ser redirecionado já para a página de pagamento Para você selecionar a quantidade de parcelas Está aqui E você vem aqui nesse primeiro campo e seleciona em quantas vezes você quer Como vocês podem ver, 6 vezes de 236,54 totalmente sem juros E você pode parcelar até em 12 vezes, mas com um pequeno acréscimo aí E aqui você vai colocar o nome que está no seu cartão, o número do cartão, o CPF Todos os dados do cartão e aqui o seu endereço Colocou isso, apertou em continue E é só correr para o braço, a compra está realizada, parcelada Então aproveitem que é só nos dois primeiros meses do início do parcelamento Que vai estar parcelando em 6 vezes Então corra para aproveitar essa promoção de parcelamento em 6 vezes sem juros Está beleza? Valeu! Então, como vocês viram, é muito simples Aí, na descrição do vídeo vai ter um monte de links de smartphones e produtos Muito barato Com cupom de desconto Porque hoje está em promoção especial para inaugurar esse parcelamento da Gearbest Tem aí o OnePlus 3T por menos de R$1.400 É... M5S Plus por R$1.320 Então tem muita promoção bacana Vai estar tudo aí na descrição do vídeo Os links e os cupons de desconto Tá beleza? Galera, o vídeo foi esse Foi só para dar essa ótima notícia E espalhe para todo mundo O Gearbest agora está parcelando em 6 vezes sem juros Mas corra nos dois primeiros meses do início desse parcelamento Depois vai voltar a parcelar apenas em 5 vezes Então corre lá e realiza a sua compra E aproveita os 6 vezes sem juros Sem acréscimo nenhum nos parcelamentos das suas compras na Gearbest Valeu galera